Eu lembro que faltava uma semana para a gente ir para a Olimpíada, já tinha classificado, já estava toda feliz, eu e minha amiga, estava pulando, minha amiga Josi, e a gente subiu para a montanha para fazer treino simples, de velocidade e freio, que depois da acrobacia, tem tipo um bolsão final, que você não pode continuar descendo igual doido, então você faz mortais lá, o duplo, tudo, e aí você vai, desce e já faz a volta, e a gente estava treinando isso, que tem pouco espaço. Para parar, para frear. Isso, exatamente. Então, eu estava fazendo esse tipo de treino, velocidade e freio, e, sei lá, quase para acabar o treino, eu lembro que eu olhei para trás para falar com ela, para ela vir de lado e vir devagar, e acabei perdendo o contato, acabei perdendo o controle. Então, aí, ela não viu o que aconteceu, meu técnico não viu o que aconteceu, eu não, meu cérebro simplesmente apagou o que tinha rolado, e foi justamente isso, eu virei a cabeça. No que eu voltei, aí, pum, apagou tudo. Ficou preto, literalmente. Aí, eu lembro que, depois de alguns segundos, eu ficava desmaiando e voltando, eu pedia ajuda em inglês para o meu técnico, o meu cérebro estava pensando em inglês, sonhando em inglês nessa fase, e aí eu ficava, help, help, please, e é isso, aí desmaiava. E, depois de uns 45 minutos, foi que chegou o resgate, que me tirou da montanha, mas eu estava andando para frente, não estava fazendo nada. Você não estava girando no ar? Não, eu estava só andando para frente. E aí, nesse momento que te levaram, você já não lembra mais? Não, eu não lembro. Eu lembro que eu passei mal dentro do helicóptero, que deu ânsia, assim, provavelmente estava com dor, mas nem da dor eu não lembro. Aham, é muito louco o que o corpo faz, né? Ele é maluco, é uma máquina perfeita. É perfeito, né? Ele mesmo se regula, né? É muito doido isso. E eu acho que eu só consegui sobreviver por conta da saúde do atleta mesmo, da caixa pulmonar, se é bem, sabe, desenvolvida. E os médicos falaram para minha mãe que se eu não viesse a óbito de 8 a 12 horas, que eu ia ficar dependente de todas as formas, de um respirador, que eu não ia me alimentar sozinha, que alguém ia ter que cuidar de mim e que eu ia ficar na cadeira de rodas. Eu não ouvi isso, não. Ela me contou depois, sabe? Sim. Depois de um ano, assim, ela foi me contar isso. Sim. E você ficou um ano no hospital, né? É mais. Mais de um ano? Fiquei dois anos. Dois anos? Não, mentira. Um ano e seis meses. Tá. Não, um ano e meio. Seis meses. Depois de seis meses eu fiquei indo, morava no meu apartamento e voltava lá para fazer o treino. Sim. Sabe, fisioterapia. Isso tudo nos Estados Unidos? Lá em Miami. Tá. Meu acidente foi em Utah, em Deer Valley, e eu fui me tratar em Miami por conta, enfim, um amigo meu conhecia um projeto lá chamado Miami Project, e ele me levou lá onde se tratou o Christopher River na época. Que ele caiu do cavalo, né? Isso. Ele me levou para me tratar com o Bart Green. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Obrigado.